Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff chegou hoje à Nova Delhi, na Índia. Ela vai participar da quarta cúpula dos BRICS, bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A presidenta Dilma Rousseff já chegou à Nova Delhi. Desembarcou na base aérea por volta de uma da tarde, horário local, ainda madrugada no Brasil. A presidenta foi recebida no aeroporto por Prenecaur, ministra de Estado para Assuntos Estrangeiros. No hotel, recebeu um colar de flores e um bindi, o tradicional pontinho vermelho na testa, marca registrada dos indianos. Hoje ela não cumpre a agenda de trabalho. Esta é a primeira visita oficial da presidenta Dilma Rousseff à Índia, onde além de participar da reunião dos BRICS, pretende ampliar o comércio e firmar parcerias. O Brasil e a Índia têm interesses em comum em áreas como ciência e tecnologia, farmácia e agricultura e, na área social, o combate à pobreza. Ações que estimulam as relações entre os dois países. Uma das civilizações mais antigas do planeta, a Índia é um país de contrastes, onde a tradição e a modernidade convivem em harmonia. Com mais de um bilhão de habitantes, é o segundo país mais populoso do mundo, atrás apenas da China. Localizado na Ásia, o país ocupa quase 4 milhões de quilômetros quadrados. Tem como vizinhos a China e o Nepal ao norte, o Paquistão a noroeste e Bangladesh ao leste. As relações diplomáticas foram estabelecidas com o Brasil em 1948. Os negócios entre os dois países e a cooperação em várias áreas, como ciência e tecnologia, farmácia e agricultura, vêm aumentando, mas as duas nações querem mais. O intercâmbio comercial teve crescimento de mais de 630% nos últimos oito anos, passando de 1 bilhão e 200 milhões de dólares em 2002 para mais de 9 bilhões em 2011. A nossa pauta comercial tem uma concentração ainda em poucos produtos. Nós exportamos petróleo bruto, importamos diesel, exportamos também alguns produtos agrícolas, como soja, açúcar, sobretudo, mas temos aí um potencial imenso para diversificar essa relação. Comércio à parte, os indianos também se interessam por um outro tema que os brasileiros têm bastante experiência, os programas sociais. Assim como no Brasil, acabar com a pobreza também é um desafio por aqui. Os dois países são países em desenvolvimento. Por exemplo, os desafios são bem semelhantes. Pobreza, analfabetismo, coisas sociais. Por isso nós temos muitos assuntos onde nós podemos aprender mais as polícias e políticas que estão praticando por cada país. Por exemplo, Bolsa Família é um programa muito, muito bom aqui no Brasil e nós podemos aprender mais para ir sobre isso. Se o Brasil tem a ensinar na área social, pode seguir o exemplo dos indianos no outro setor, o da produção científica. Como avalia este professor de economia na Universidade de Brasília? Eu acho que o Brasil poderia aprender muito e conhecer melhor como o governo indiano está desenvolvendo as suas atividades nessa área. Geograficamente extensos, com diversidades culturais, governos democráticos e mesma visão de desenvolvimento. Afinidades que apontam que há muito espaço para cooperação e entendimento. Eles podem dar acesso à ciência e tecnologia para a gente, mas nós podemos também entrar com capital na Índia. Há muito espaço para abertura de capital, a economia indiana é historicamente uma economia muito fechada para investimentos estrangeiros e esse relacionamento de amizade, de parceria com a Índia pode levar empresas brasileiras a investir mais na Índia e com uma vantagem muito grande. A mão de obra indiana é uma mão de obra muito mais barata que é uma mão de obra brasileira. Eu acho que no futuro nós vamos fazer uma parceria bem grande, bem importante. Lembrando então que podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Índia. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado. Obrigado.